Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar as quartas e finais dessa terceira temporada do duelo dos inscritos O campeonato tá pegando fogo, o campeonato tá quase acabando Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blaster é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve se é inscrito Compartilha daquele gostei E vamos que vamos, rapaziada, vai, clica aí na descrição do vídeo Vocês vão encontrar bastante links aí, importante, link pro grupo do WhatsApp Link pra bastante conteúdo E vamos que vamos conhecer os times que vão jogar hoje Só lembrando, esse aqui é o terceiro jogo das quartas de finais dessa terceira temporada do duelo dos inscritos, galera Falta só mais um jogo, fora esse daqui, mais um Pra gente ir para as semifinais do campeonato Isso mesmo, galera Provavelmente essa semana eu não vou conseguir fazer, galera O vídeo abrindo nas inscrições pra quarta temporada do duelo dos inscritos Porque eu fiquei ruim essa semana, peguei uma virose Fui no hospital um monte de vez aí, tomar injeção soro Tava bem ruim, galera Então não vou conseguir fazer Ainda não tô muito bem Então vamos dizer que tô em 70% ainda Tô me recuperando Mas não posso deixar o canal sem vídeo, né Então, provavelmente eu irei gravar semana que vem Postaria semana que vem mesmo Já o vídeo abrindo as inscrições pra quarta temporada Então já vão pensando num time bem legal, bem competitivo aí Pra essa quarta temporada Vai ter umas regrinhas diferentes Pra essa quarta temporada que vai começar E sem mais delongas, já vamos conhecer os times Só lembrando, esse aqui é o terceiro jogo das quartas de finais Dessa terceira temporada do duelo dos inscritos E hoje eu vou jogar com o time do inscritos João Pedro E o nome desse time aqui é Guerreiro Z E ele tem Zagomel Ele tem Kabeama Menos e Mais E o Tsunami na defesa No meio de campo ele tem Sakuma Kido e Fudu E no ataque ele tem o Badap O Bameu E a Mistri Então esse aqui é o time Guerreiro Z Do inscrito João Pedro E ele vai jogar hoje Contra o time do inscrito Tio Atsuia E o nome desse time aqui é Máximo Tornedo E ele tem o Rokocó no gol Ele tem Teres, Domo, Afrodi, Endokeno E Sem na defesa E no meio de campo aqui ele tem o Shadow Ele tem o Shadow Ele tem o Flary, né? O Goshu, o Goshu Flary E tem o Coyote E no ataque ele tem o Goenji e o Arata Então esse aqui é o Máximo Tornedo do inscrito Tio Atsuia Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Tomara que seja um jogão mesmo E sem mais delongas Já vamos começar essa partida Deixa bastante like, galera É muito importante o like de vocês Nesse tempo que o YouTube não está ajudando os canais Está derrubando um monte de canal de game E o meu é um deles, galera Estamos perdendo inscritos Estamos perdendo visualizações Não estamos dando notificações para os inscritos, galera Então peço a ajuda de vocês Como que vocês podem me ajudar? É simples, se inscrevendo no canal Dando os likes, galera Compartilhando Compartilha bastante Vai nesse botãozinho de compartilhar E escolhe uma das redes sociais E compartilha o vídeo Que ajuda bastante E também, galera Vocês podem comentar Bastante comentário relevante, galera Porque os comentários também Significa que o conteúdo é relevante Então ajuda bastante Então bastante comentário para ajudar E já vamos partir para o ataque, velho Já vamos partir para o ataque Ai, a gente ia para o ataque, velho A gente ia, mas o Naruto aqui Quer dizer, o Coyote aqui Usou um jutsu secreto E roubou a bola da gente E lá vem o Arata E ele vai chutar Furacão de fogo Está bem longe Ele só tem level 2 e level 3, né Ele não tem level 1 Vamos usar a nossa armadilha elétrica Boa, Zagomel E o Zagomel defende Boa Ah, de novo, mano Esses caras aí estão tirando, hein, velho Já desarmou a gente aqui Mas não vai chutar, não, filho Não vou deixar, não Vem cá Boa Vamos, Kido Vamos mostrar nosso contra-ataque, velho Vamos, Kido Ai, caramba Quando eu fiz a jogada, velho Calma que ainda dá Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Quando eu uso essa técnica Ah, velho Sempre tem que ter o Teres Para atrapalhar, né, velho É sempre o Teres, mano A bola nem passou Você é doido Como isso, velho A bola nem passou, mano Boa A gente toma aqui a defesa Terremoto Ai, cara Vamos tentar armar o contra-ataque Vamos, Tsunami Vamos, Tsunami Ah, velho Cara, o time deles é muito defensivo, velho Tá bem armada a defesa do time deles Ih, lá vem, velho Golpe Megaton Tá bem Ih, ele vai emendar Ele vai emendar com o Furacão de Fogo Velho, vou Vou usar level 3 aqui Não vou arriscar, não, mano Alta tensão Boa Não vou arriscar, não, velho Chute combinado Vai aqui, né Que pega a gente de surpresa Boa, boa Vamos, Badap Vamos mostrar o nosso contra-ataque, Badap Vamos, time Vamos, time Reação, time Receba Boa E aí, mão das almas Será que a mão das almas vai segurar o nosso chute, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham E é gol E não segura a ruptura do desastre 1 para Guerreiro Z do João Pedro Zero para Máximo Torneio Tornado Tio Atsuja Aos 11 do primeiro tempo E agora é mais um ataque nosso, velho Mais um ataque Vamos tentar passar no meio dos dois aqui, velho E vamos tentar fazer nossa jogada combinada Última zona mortal Eu acho muito da hora, mano, a última zona mortal, velho E já vamos partir com tudo com a última zona mortal Última zona mortal versus mão das almas Defendeu E o Rococó defende o Hisatsu combinado E eu já dou no meio aqui Foi falta? Não foi falta? Não foi nada? Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Não dá, né? Não dá, né? Você tá sem TP, né? Não consegue, né? Dá no meio Boa Olé Não tem ninguém com TP aqui, velho Meu Deus do céu, mano Nossa, valeu, Kabeama Do lado, velho Você dá uma dessa? Como que pode? Vai dar no meio Ai E lá vem Dark Tornado Curacão escuro Vou usar level 2, velho Armadilha elétrica E defende E o Zagomel segura o chute do Coyote E a gente já tenta armar o contra-ataque A gente já toca lá na frente Boa Boa, Misty Vamos, vamos Olé Vou disputar Vou disputar com o Ferry E ganhamos Ganhamos a disputa Pega essa Boa Ah, velho Tô com errado Caramba, mano Não vai chutar, não Não vai chutar Vai chutar sim Furacão de fogo Vamos usar nossa armadilha elétrica novamente É mais que o suficiente Boa, Zagomel Toca, toca, toca Boa, boa Vamos, Sakuma Vamos mostrar o poder Nosso poder dos Pinguins Imperiais Pinguins Imperiais 1 Go, Tengi Pinguins It's go Boa Pinguins Imperiais 1 Ah, velho Sempre tem que ter o Teres Mano, esse Teres é muito chato, velho Muito chato Vai chegar muito fraco Mão Fantasma X Mão Fantasma X defendeu Com toda a segurança E o jogo tá apenas 1x0, velho Jogo disputadíssimo Nesse terceiro jogo das quartas de finais E lá vem Vai usar level 2 Furacão de fogo B2 Mano, vou usar level 2, mano Acho que é o suficiente, velho Armadilha elétrica Boa Foi o suficiente, Zagomel Tá tirando, velho Boa, boa, boa Vamos, Kido Vamos, Kido Ah, velho E dá E ainda dá Vamos, Badap Vamos, Badap Lança Mortal Pressão total Lança Mortal vs Mão das Almas Quem vai se dar melhor? Deixa aí nos comentários E... Defeideu E o Rococó defende o chute do Badap E a vez do Goende vir pro ataque Mano, os caras nem querem encher level 2 Tá tirando Furacão de fogo Felizmente eu não tenho level 1 Vou ter que ficar na level 2, né, velho Armadilha elétrica E o jogo tá equilibradíssimo 1 para Guerreiro Z do João Pedro Zero para máximo Tornado do Tio Atsuia É, só que o meu TP agora tá indo pro buraco, né, velho Agora vai dar ruim Ah, velho Está de brinquedo Deixa eu com mais face, velho Caramba, chato Boa, arregacei Não Você Ah, voltou o jogo todinho É isso? Pra mim tá ótimo Pra mim tá ótimo Ah, velho Boa Pra mim tá ótimo ainda Vamos, 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 vamos Não, velho Não, velho Não acredito, mano Boa Ah, velho Tá de... Mano Boa Boa, boa 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 Vamos Fudo Vamos 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 Time Vem Meu Time Ah, velho Tá de brincadeira, velho Caramba, mano Que treta, velho Jogada treta Essa daí Caramba, mano Vai, vai, vai Ninguém com TP Hum, agora deu ruim O tiro Ganchoto Agora sim Ih, tô sem TP, velho Mano, que jogo treta, velho Vocês tão vendo, mano E é gol Empata a partida Um para máximo torneio do Tio Ati Suya Um para Guerreiro Z do João Pedro Um a um Velho, eu não acredito nisso, mano Mano, o jogo tá muito treta aqui, velho Muito desfrutado, mano Você não vai passar por mim, velho Boa Velho, eu não acredito Mano, o time dele é muito chato, velho Muito irritante, mano Caramba, o cara não dá espaço pra gente, velho Mano Pra onde eu viro tem um Tem um cara do time dele enchendo o saco, velho Agora vai, né Espero que vá, né Vamos, vamos, fudo Vamos, fudo Receba meu poder Ah, não Ah, velho Eu não acredito, mano Tempestade explosiva Boa Boa, eu tenho level 3 Ufa, velho Tempestade explosiva versus alta tensão Mano, a tempestade explosiva, eu acho mó da hora, mano Essa técnica do Goianji, velho Eu acho muito show de bola, mano E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo equilibradíssimo Um para o máximo torneio do Tio Ati Suya Um para o Guerreiro Z do João Pedro, velho Mas de longa, já vamos para o segundo tempo Você é doido, velho Jogão é esse, mano Jogão difícil, mano Pegando fogo, velho Eu dou no meia aqui, ó Não dou, não Eita Mano, eu não vou conseguir fazer a jogada com o fudo, velho Aí eu vou, mano Aí eu vou, velho Ai, ai, ai Que falou que eu não vou, que falou que eu não vou, que falou que eu não vou Boa Pinguins imperiais 3 Boa Tem pinguim, sangu Boa Caramba, mão das almas com essas pinguins imperiais 3, velho Mano, defendeu, velho Caramba, mano O maluco defende tudo, Joe Você não vai passar pela gente Boa Não vai, velho Não vai, aí sim, hein, time Terremoto Não Você não vai chutar, não Ai, caramba Vamos do tsunami Vamos do tsunami Receba o meu poder Surf estelar Muito da hora essa técnica dele, velho Surf estelar versus mão das almas Vamos tentar colocar uma pressão no rococó, velho E é gol E não segura o nosso chute Dois para guerreiro Z Um para máximo tornado Aos 5 do segundo tempo, velho Rapaz Mano, ele tá Caramba O Goede tá que nem o Hiroto na última partida, velho Ninguém segurava o maluco Ai, toca Hum Mano, ninguém tá com TP Ai, ai, ai Boa Ufa, que sorte, velho Olé Vou ter que chutar Ufa Descer Trofe Ih, velho Megaton Diminuiu a potência do chute, velho Mão fantasma É sério, mano Ih, defendeu, velho Com a mão fantasma, mano Ah, não, velho Tá muito abusadinho, mano Ai Boa Vamos, Sakuma Vamos armar nosso contra-ataque, Sakuma Figuins Imperiais 1 Gol Tempiguin Boa Figuins Imperiais 1 na cara do Rococó, velho Mano, o Rococó tá segurando tudo, velho E... Defendeu, mano Mano, não passa nada por esse goleiro hoje, velho Cê é louco, mano Vamos, time Boa Vamos ver se não passa nada Ah, velho Mano, o Shadow também tá chatinho hoje, hein, mano Caramba Que jogão, velho Que jogão Disputadíssimo, velho Ai, caramba Ah, não vai não, filho Não vai não Boa Agora é minha vez Meu contra-ataque Ih, tô sem TP Ah Já tava sem TP, velho Não ia adiantar muita coisa, não Vai, vai Ai Vai, vai, vai Ai, deu ruim Hélice Dinamite E lá vem Hélice Dinamite, velho Muito forte, mano Vou ter que usar Alta voltagem, velho Alta tensão, né Ih, defendemos Boa, velho O Zagomel defendeu, mano Ah, velho Hum Não tem ninguém com TP Mas ele também não vai chutar, não Caramba, mano Que timinho chato, velho Aê Terremoto Boa, agora é o contra-ataque, velho Agora é o contra-ataque, mano Olé Receba meu poder Ruptura do desastre Jesus Break Ruptura do desastre vai se mão das almas, hein E... Gol E supera a defesa do Rococo Três para Guerreiro Z do João Pedro Um para Máximo Tornado Do Chihuahua Aos 15 do segundo tempo 3x1 E lá vem o Furacão de Fogo E vai emendar Furacão de Fogo Com Furacão de Fogo Então eles emendaram Duplo Furacão de Fogo Furacão de fogo V2 Ou G2, né? Armadilha elétrica Boa Zagomel também aqui tá segurando tudo, hein, velho Vai tirando com o Zagomel Ah, velho Caramba, mano Ah, eu tô sem TP, é isso? É Tô sem TP Caramba, o Teres ainda vai ganhar Caramba, velho É porque ele tá pro Charigan, né, mano Boa, boa Ah, Shadow Mano, Shadow é muito chato, velho Velho, que jogo treta, mano Jogo equilibradíssimo, mano O meio de campo e a Zaga tá muito disputado, velho Tá no meio dele, velho Vai, 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 vai Ah, entrou na Essa técnica dele eu acho legal, velho Prepara o disparo contra-ataque, velho Ai, 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 o Domo Vou disputar Ah, se vou Boa Boa, ganhamos do Domo Boa Boa Nessa partida já saiu Pinguins Imperiais 1 Pinguins Imperiais 3 E Pinguins Imperiais 7 Só faltou 2, velho E o Pinguins Espaciais Depois Pinguins Imperiais X São bastante Pinguins Velho, 3x1, mano 3x1 jogo, mano Ai, 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 ai O Sakuma tá sem TP, filho Não vai dar, não Pensa, pensa antes de fazer a jogada Boa Vamos que dá, vamos que dá Ah, velho Tá de brinquedo Com My Face, mano Caramba Tá no meio Nem foi falta, professor 3x1 aos 24 Do segundo tempo, velho O cara tá só, time Só Furacão de fogo Arvadilha elétrica Boa Defendemos Defendemos Boa, boa, boa Vamos partir pro ataque Vamos partir pro ataque, velho Cita meu poder Chuva Mortífera Ou Chuva da Morte, né Chuva da Morte Ah, velho O Domo vai diminuir a potência Do meu chute, velho Exxion Velho, o Rococó Tá de parabéns nessa partida Que eu vou falar pra vocês, viu, mano Você não vai passar pela gente, chato Boa Boa, boa Vamos dar Vamos dar Passa no meio Boa Ai, velho Que zica Eu tava todo feliz já Ah, não, não, não Ah, ele não vai ter TP pra chutar, não, velho Que é nóis Que tá em casa Que tá em casa, velho 3x1, velho 3x1 Boa, boa, boa Ah, os caras tão CTP Vou ter que chutar, velho Descentrope Vou ter que chutar Mão Fantasma Fantasma Mano, o Rococó tá muito abusado, velho Mano, ele tá sendo o nome da partida, velho Apesar de ter tomado 3 gols, mano Mas, velho O que ele tá fazendo aqui É um absurdo É um absurdo É um absurdo Olha a falta Ah, não Você não vai chupassar Boa, Tsunami Velho, que jogo equilibrado, velho Jogo tenso, mano Ô, louco, velho Ih, tá pra acabar a partida, velho Ih, tá pra acabar a partida Talvez pode ser o nosso último ataque Ih, pinguins imperiais 7 Gotenpinguin 7 Gotenpinguin 7 Mão Fantasma Mano, defendeu de novo, velho E acaba a partida E acabou Temos mais um classificado para as semifinais Que jogo equilibrado, jogo disputadíssimo 3 para o Guerreiro Z do João Pedro 1 para o Máximo Tornado do Tio Atsuya Parabéns aos dois times Parabéns ao seu time Tio Atsuya Que seu Máximo Tornado Time Guerreiro Time bem defensivo E conseguiu segurar bastante Nossos ataques Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você João Pedro Que seus guerreiros E que ganharam a partida E se classificaram para a semifinal Dessa terceira temporada Do Duelo Desescrito Então vamos encerrando o vídeo por aqui Galera, não esquece de deixar muito like Não esquece, galera De deixar muitos comentários mesmo Não esquece de compartilhar Se cada um de vocês pedir para um amigo de vocês Entrar no canal e se inscrever Já ajuda bastante E eu vou encerrando por aqui E a palavra secreta de hoje vai ser Sem sombra de dúvida, galera Rococó A palavra secreta de hoje é Rococó Então vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau Tchau